A Dewalt apresenta a linha de martelos rompedores eletropneumáticos D25-810K com encaixe SDS Max E D25-811K com encaixe hexagonal 17mm Robustez, durabilidade e produtividade na sua obra Rompimentos e remoções em construção civil, departamentos de manutenção e instalações industriais Energia de impacto 7 joules Desbloqueio do eixo para girar a talhadeira Empunhadura emborrachada Controle antivibração Mais eficiência com controle eletrônico do motor 1050 watts de potência 3.150 impactos por minuto Acompanhe empunhadura lateral e maleta Agora você vai conhecer na prática como essa ferramenta funciona Mecanismo pneumático eficiente e robusto Alta produtividade na sua obra Só com a Dewalt você tem 3 anos de garantia Dewalt. Qualidade garantida A gente tá aí Lessretti A gente tá chegando A gente tá agora Aqui vai conhecer Ou és Ou Ou é Ou é Ou é Ou é Ou é га